Música Olá, este é o programa do Hospital Bruno Bor e hoje conversamos com Jaqueline que vai falar a respeito do Hospital Solidário. Jaqueline, bom te receber no programa. Bom dia, nós ficamos muito felizes também em podermos estar divulgando a campanha que estamos fazendo este ano que é a nossa sétima edição e este ano nós estamos trabalhando de uma forma diferente adotamos a Fundação Simão Bolívar, que é uma fundação que situa-se no bairro Santo Antônio ela tem hoje 39 crianças e nós fizemos a campanha para que as crianças tivessem a oportunidade de fazer o seu pedido para o Papai Noel e nos surpreendemos porque ao invés de brinquedos a grande maioria das crianças pede alimentos ou roupas. Esta ação, ela se desenvolve ao longo do ano inteiro, vocês adotaram essa Simão Bolívar e durante o ano vocês assessoram como? Durante todo o ano nós fizemos campanhas para auxiliar essas crianças porque nós tivemos conhecimento dessa fundação no final do ano passado através de uma ação de Natal de uma outra entidade nós fomos visitá-los e vimos a necessidade que eles têm de alimentos, de roupas, de calçados e muitas vezes também de carinho porque muitas crianças não têm pai ou não têm mãe e hoje eles encontram o acolhimento com a tia Sandra que é a senhora que cuida deles na fundação então para vocês terem uma ideia, este ano nós fizemos um trabalho na época do início das aulas, doando material escolar porque as crianças não tinham cadernos, não tinham lápis e naquela época tinha 55 crianças nós levamos kit de material escolar para todos eles depois no início do inverno também nós fizemos uma campanha do agasalho para poder auxiliar eles com roupas quentinhas e com calçados também fizemos uma campanha de escovação dental onde todas as crianças e os seus familiares receberam escovas de dente receberam também pastas de dentes a dentista foi junto, fez todo um trabalho com as crianças para que eles pudessem cuidar realmente da higiene bucal e no dia das crianças agora também a gente fez uma ação específica para eles fizemos uma campanha interna no hospital para arrecadar livros para que eles tivessem também a busca ao conhecimento e levamos brinquedos, mas também os livros para que os livros fiquem disponibilizados para eles na própria fundação Este Natal Solidário, os funcionários, os colaboradores do HBB podem fazer as doações, mas também pessoas da comunidade em geral podem participar? Sim, podem sim, David A divulgação inclusive está acontecendo desde a data de ontem, desde o dia 18 e ontem mesmo à tarde, hoje pela manhã nós já tivemos uma grande procura da comunidade que está vindo então para pegar as próprias cartas que as crianças escreveram, porque nós fizemos também por nossa conta kits de alimentação para doar ranchos para as crianças também porque como eu já falei antes, a maioria das crianças pede alimentos alguns pedem alimentos para a ceia de Natal então nós queremos contemplá-los também com alimentos e alimentos também para a fundação pois as crianças hoje tomam café da manhã, almoçam e jantam na fundação porque a grande maioria não tem essa refeição em casa Vamos usar um exemplo gente, vamos pegar uma carta Jaqueline, dá uma lida numa destas cartas que tocam realmente nesta época de Natal e mostra a necessidade Vocês vão ver que as crianças realmente colocam os seus sonhos e que elas realmente escreveram a carta para o Papai Noel da árvore do Hospital Bruno Born Então essa criança coloca assim Querido Papai Noel, sou a Yasmin Rodrigues Farias, tenho 9 anos Estudo no terceiro ano e gostaria muito de ganhar material escolar e uma cesta básica Eu lhes agradeço desde já, muito obrigada e um feliz Natal Quem deseja é a Yasmin E aí ela coloca o endereço da Fundação Simão Bolívar Jaqueline, para encerrar, quais outras informações e o convite para que as pessoas possam participar? Nós convidamos então toda a comunidade a vir fazer parte da nossa campanha para que se engajem junto conosco e quero colocar para a comunidade que como são 39 crianças e elas têm muita necessidade que as pessoas podem estar vindo para cá para ver o que as crianças estão pedindo na carta também ver um kit cesta básica ou também podem auxiliar comprando alguma roupa porque nós temos a idade de todas as crianças e como eles não têm muitas condições qualquer coisa com certeza será muito bem-vinda Muito obrigado e Feliz Natal Feliz Natal e muito obrigada pela parceria Obrigado Feliz Natal 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 Feliz Natal